A mulata de Gonçalves do Crespo, mensagem de Geraldo Paracaz, Edson, Rio de Janeiro. Mostraram-me um dia, na roça descendo, visita formosa, de olhar a seu gato, colenço de cores, nos teios cruzados, nos lobos da orelha, vigentes de prado. Que viva a mulata, por ela o feitor, diziam que andava perdido de amor. Diziam que andava perdido de amor. De entorno das léguas, da vasta faceça, ao vela corria, dentes amadores, e aos ditos calentes, divinos amores, abrindo seus lábios, de viva escarlada. Do rei a mulata, por quem o feitor, notria quimera, de sonhos de amor. Notria quimera, de sonhos de amor. O pobre mascapi, que em noites de lua, cantava motinhas, blontos, maguados, e amando a faceça, dos olhos rasgados, posso confessar-lhe, com voz de morada. Amar-se, o mulata, o desfeitor, chorava na sombra, perdido de amor. Chorava na sombra, perdido de amor. Onde encontraram, na estoura sem sala, o cadre na pera, o campo vazio, em balde recortam, pirogas no rio, em balde procuram. Noi, curo da mata, pocheira, pulata, por quem o feitor, se foi, de fingendo, perdido de amor. Se foi, de fingendo, perdido de amor.